E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera muito obrigado, feedback de vocês tá maravilhoso galera, mas você que tá jogando agora no canal, não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like e marca o sininho, beleza galera? Estamos aqui no segundo andar do bunker aqui, eu tô buscando cupons aí que eu tô correndo atrás do Mutu, galera, meu bunker vai resetar hoje, acho que hoje né galera, vamos ver, tem pouco tempo lá, então eu quero pegar tudo que tem direito aqui cara, pegar tudo mesmo que tem direito aqui, sabe, pegar esses zumbis geral aqui ó galera, pra gente poder tá pegando a nossa chavinha ali, já viu né, carne de pescoço mesmo, porque aqui a gente é insanidade pura, boa churibola, vamos completar aqui, agora vou pegar aqui ó galera, vou pegar esse... Esse bagulhão aqui, vamos lá tentar pegar aquele cara ali por trás dali, cadê, será que ele vem? Tá vindo ainda não, tá vindo ainda não, o que eu vou fazer aqui galera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar logo esses zumbis que tem aqui ó, vou com essa glockzinha aqui galera, vou com essa glockzinha aqui, beleza, vamos lá pegar logo esses otários aqui, vamos lá pegar geral mesmo. Vamos meter o pé aqui ó, vai cair aqui, não pode dar mole aqui hein galera, com esse frenético aqui, porque já viu né galera, não vou esquentar a cabeça em economizar negócio de arma pá, entendeu? Porque eu quero... eu quero é pegar logo coisa ali, pô, tô sujo cara, será que isso daí interfere em alguma coisa? Sei lá, vamos ver, vamos ver aqui ó, vamos abaixar daqui ó, vamos vir aqui pro canto aqui ó, que o cara não vai vir, agora eu não entendi nada, tô fedendo ali, estranho, hehehe, vamos lá, vamos lá, ele meteu o pé pra lá, vamos lá, vamos pegar logo ele ali, vamos arrancar logo com o cruco dele ali ó, show, pronto, dá mais duas nele ali e vai cair hein galera, mais duas ele cai, boa, voou na parede galera, voou na parede, beleza? Beleza? Aqui galera, vamos fazer o seguinte, aqui vamos colocar essa daqui, pra pegar aqueles gordões que tem ali galera, pra pegar os gordões que tem ali, beleza? Eles já vieram pra cá, vamos deixar aqui no automático aqui, que aí eu já vou controlando aqui a comida aqui, e a nossa maçã de serra aí já sapeca aí já, beleza? Come aí que eu não quero ficar dando mole não galera, porque a gente tem que ter com bastante recurso aí, sempre que dá esses molezinho né, depois a gente se pega e se lasca né galera? Arranquei o braço dele ali, olha isso, vamos ter que... pô, não trouxe água galera, não trouxe água, mas vamos comer uma comida aí, pra gente completar 100%, beleza? Joga pra cá, nossa paradinha aqui, cadê, cadê o facão? Vamos pegar logo essa parada aqui, que a gente pega e destrói logo aquele palhaço ali galera, destrói logo ele ali, pegar logo ele por trás ali, vamos lá, vamos jogar ele na parede? Aí sim, aí sim, show de bola, não pode dar vontade de mijar agora hein galera, opa, entrei no lugar errado aqui ó, a porta tá aqui ó, ih rapaz, tem dois grandão ali ó, tem dois grandão ali, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui no miudinho aqui, abaixadinho aqui ó, pegar logo esse otário aqui, já explode ele, o outro também ó, boa, já era, nossa, essa arma aqui galera, já era, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui a espada aqui, pra poder pegar esse zumbi que fica aqui ó, cadê, 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 vamos rapidão, ih rapaz, já viram a gente, já viram a gente cara, que porcaria é essa rapaz? Como é que pode isso? Mole? Ah, por causa do cheiro galera, por causa do cheiro, isso mesmo, eu não tava ligado que se vier pra cá fedendo, dá ruim hein galera, não sabia desse detalhe aí, tá vendo? Então, já viu que o jogo aqui pra gente vai ficar mais difícil né galera, vai ficar mais difícil aqui, porque nós estamos fedorentos, é moleque, vamos lá, vamos ver aqui ó, ó, eu vou pegar logo de cara logo de vocês aqui, porque é complicado né galera, vamos lá, vamos sapecar aí, show de bola, depois galera, eu venho nos itens, tá galera? Relaxa que depois eu venho nos itens, vamos lá, vamos jogar logo nesse candango aí ó, pra não gastar nada ali, vamos lá, só na flechada, ó, mais um aqui ó, vamos ver, show, já era, tem um frenético ali ó, ih rapaz, tem um frenético ali, o que eu vou fazer aqui? Vamos pegar essa parada aqui, rapaz, eu acho que essa daqui não vai dar, vamos botar essa daqui que tá no limite aqui, depois a gente gasta galera, depois a gente gasta, beleza, ó, beleza, vem pra cá, traz eles, ó, traz eles pra cá, vamos fazer logo um cemitério aqui galera, vamos fazer logo um cemitério aqui, e vamos deixar tudo com eles aí ó, sapecar geral aí, beleza, show, come aí, a gente tem que comer né galera, estamos sem roupa né galera, vamos matar ali, depois a gente pega e come de novo ali, porque tá sem roupa é fogo, aí complica né, mais um aí, show, tá vendo aí galera, porque que eu trouxe um, uma roupa aí preparada aí, justamente por causa disso cara, justamente, agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos de novo aqui no frenéticozão aí, beleza, vamos lá, vamos sapecar ele, boa, mete o pé aí ó, show, e vamos, assim tá fácil galera, assim tá fácil, aquele que corre lá que é complicado né galera, Aquele que corre lá que, a gente fica complicado aí, dá uma mijada nele, dá uma mijada nele aqui pra câmera pegar aqui, a gente mijando nele aqui ó, porque aqui a gente é carne de pescoço ó, toma aí seu otário, depois eu vou vir pegando os recursos galera, depois eu vou vir pegando os recursos aí, pra gente não perder tempo, valeu? Vamos lá, vamos lá, vamos comer a cenoura aí, ficar 100%, 100%, vamos lá, vamos com tudo aqui, o vídeo fica um pouquinho grande né cara, Não tem jeito, essas invasões aqui é complicado né galera, essas invasões, deixa eu pegar logo o nosso, nosso arco aqui, pra gente pegar aquela torreta lá, Galera, eu vim com a mochila do, ih, tá quase que eu morro ali, esqueci do gás, eu vim com a, com a mochila galera, esqueci, esqueci mesmo, que essa mochila aqui é complicado galera, essa mochila aqui é complicado, ó, tô fedendo pra caraca, Vamos ficar a vida toda aqui acertando essa torreta aqui, não posso dar o mole que eu dei da outra vez né galera, Dei o mole federal aí da outra vez, vamos lá, pega aí ó, show, isso aí garoto, Vamos ver aí, se a gente consegue as paradas legais aí, vamos ver logo esse, primeiro, segundo piso né galera, Pra poder a gente abrir nosso baú lá, entendeu? Pra ver se vem o motor cara, que a gente tá em busca do motor, Esse que é o grande detalhe, quando você aperta muito, você erra né, tirei oito ali, show de bola, sete, Tá bom, se ficar nessa faixa aí de oito, sete, tá ótimo, boa, ó, a moleque, aí sim, aí sim, Beleza, não lembro se eu trouxe a minha doze, acho que eu trouxe a minha doze sim, vamos lá, Caraca, mas o gráfico desse jogo tá impressionante cara, impressionante, Pro que tem dentro do jogo, o conteúdo que tem dentro do jogo tá demais, opa, pegamos dez aí hein galera, Show de bola, olha isso, boa garoto, vamos lá galera, deixa o like aí, Quem tá acompanhando a série aí do Tubarão de Leste Day, ajuda aí o Tubarão, E muito obrigado aí pra geral que tá ajudando aí, às vezes a gente erra né galera, Às vezes a gente erra, dá uns molezinhos, não sabia que tinha essa parada aí de, De, de feder, já destruímos ali, beleza, cadê, vamos botar ela aqui ó, Que vai vir aqueles palhaços ali galera, vai vir aqueles palhaços ali, Será que a gente consegue ir pelo cantinho? Vamos ver se a gente consegue ir pelo cantinho, vamos ver, Vamos ver se ele pegar a gente, olha lá, dá pra ver viu galera, Ele vê a gente por causa do cheiro, não tem jeito ó, Tô um fedor lentão, não sabia que tinha essa parada aqui embaixo, Mesmo porque ele não cuspira na gente ainda né galera, Isso que é o engraçado da parada, Não cuspira em nós, e nós estamos fedendo, Mas tá maneiro, vamos lá, Tomo com, Vou botar aqui o nosso facão aqui, vamos botar pra cá, Que a gente já pega logo ele, nós estamos com a doze ali, Ó, já vai vir a gente, não tem jeito, vai vir a gente aqui, Então a gente vai cair na porrada ali com ele logo, beleza, Show de bola, sapeca tudo que tem direito aí galera, Boa, E esse moleque, Aí sim, aí sim, beleza, show, Pega logo eles aí, é moleque, Sapeca tudo que tem direito, eles estão batendo doído na gente hein galera, Tem coisa errada aí não cara, Não tem coisa errada não, Estão batendo doído aí na gente aí, Mas tá maneiro, vamos lá, vamos lá, Vamos, Zumbi inchado aqui ó, ver logo os dois aqui ó, Botar no automático aqui galera, Vamos botar no automático aqui, A gente vai controlando ali, beleza, Show, Ah já tirou nossa roupa cara, Os caras tão batendo doído rapaz, Que que é isso? É a parte de baixo né, Que tirou, não tem jeito, Beleza, show, Partimos eles em todos os lugares, Acabou até a nossa arma galera, Vamos botar o chapéu aí, Bota aqui, É galera, Complicou hein, Vou ter que fazer o seguinte, Vou ter que usar o facão aqui, O que que acontece, A gente vai ficar sem peitoral hein, A gente vai ficar sem peitoral, Vamos lá, Vamos ver o que tem aqui, Vamos ver o que tem aqui galera, Não tem nada aqui, Vamos ver aqui ó, Ih rapaz, Aqui é complicado, Aqui tem aquele bagulho daquele cheiro ali, Vamos lá, Vamos por aqui, O que eu vou fazer, Vamos comer aqui uma parada aqui, E aqui galera, Eu vou equipar a minha 12, Porque tem aquele, Frenético aqui hein galera, Então, Tem que tomar cuidado aqui com ele aqui ó, Porque ele é carne de pescoço hein galera, Rapidão aí ó, Toma, Máquina mortífera galera, Máquina mortífera, Beleza, Aqui galera, Aqui vem zumbi pra caraca, Aqui vem zumbi pra caraca, Vou ter que, Vou meter logo essa daqui galera, Vou meter logo essa daqui, Que tem um zumbi pequeno aqui, Ou tem um zumbi grande aqui, Vamos ver, Tem aquele grandão ali ó, Cadê, Cadê, Vou meter o, Arracha a cuca aqui né galera, Ih rapá, Tem, Caraca, Mete o pé que tem aquele, Aquele grandão ali ó, Aquele grandão lá, É carne de pescoço galera, Já era, Boa, Boa, Ih rapá, Zumbi bate doído rapá, Ó, Já era aqui ó, Que a gente vai ter que fazer aqui ó, Vamos ter que pegar nossa 12 aqui galera, Pra poder pegar aquele, Pronto, Estratégia é essa galera, Estratégia é essa, Vamos lá, Vamos comer a cenoura aqui, Que porra, Tem que vir aqui padão galera, A verdade é, Tem que vir aqui padão, Pra não dar esse remolio, Pra não dar esse remolio aí, Carinha, Vamos pegar o, O facão aqui galera, Tem que pegar o facão, Aqui também tem, Aqui tem um frenético aqui galera, Tem um frenético aqui, Vamos pegar esse frenético aqui, Vamos ver aqui, Toma que ele esteja na beiradinha, Opa, Tá ali hein galera, Tá ali ele ó, Pronto, Matamos ele ali, Show de bola, Vamos botar nosso arco aqui galera, Pra matar esse outro aqui, Boa, Vamos lá, Só na cara galera, Só na cara ó, Vai ser só assim galera, Só assim, Ainda vai dar pra poder, Vamos botar aqui ó, Vamos vir mais pra cá, Que ainda vai dar pra gente fazer uma, Uma capa aí hein galera, Vai dar pra fazer uma capa aí, Que a gente vai detonar ele só na, Só na flechada hein galera, Só na flechada mesmo, Isso aí, Show, 13, Ah moleque galera, A gente tem que buscar esse motor galera, Esse motor tem que vir pra gente galera, O wi-fi dando problema aí galera, O que que tá acontecendo meu Deus, Ah voltou normal, Quebrou aqui ó, Vamos colocar outra, Show de bola, Isso garoto, Aí sim, Agora a gente arrebenta ali, Bonito, 263 né, 263, Pô cara, Na moral, Não sei se acontece com vocês, Mas eu fico muito tenso aqui cara, Muito tenso mesmo, Invadindo aqui o bunker, Aqui a galera falou que gasta muita arma cara, Não gasta, Entendeu, Tem coisas aqui que dá pra você invadir de boa aqui, E, Você vai lucrar muito, Porque aquele baulo lá tem muita arma, Tem sete armas pra você pegar, Entendeu, Vamos lá, Vamos lá, Que, Aqui nós é insano, Vamos lá, Show de bola, Beleza, Opa, Tá faltando pouco hein galera, Tá faltando pouco, E agora, 16, Só mais uma aí ó, Toma, 18, Caiu de cara no chão, Agora que a gente tem que fazer aqui ó, Vamos fazer o seguinte galera, Vou botar essa, M16 aqui, Aqui tem uns baúzinhos aqui, Que eu vou abrir depois, Beleza, Ó, É aqui ó, Ih galera, Esqueci desse, Não vi aqui, Vocês acreditam que eu não vi o grandão ali cara? Não vi o grandão aqui cara, Que mole que eu dei, Juro, Esqueci dele cara, Não vi mesmo ele ali, Beleza, Vamos pegar logo esses dois aqui galera, Vamos pegar logo esses dois aqui, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos botar no, No automático aqui ó, E vamos controlar a comida aqui galera, Vamos controlar a comida aqui, Que eu tô com, Beleza, Já foi de ralo, Vamos lá, Na cenoura aqui, Show, Show de bola, Agora aqui galera, Vamos ativar essa parada aqui, Vamos ativar logo, Para a gente abrir aqui a parada aqui, E beleza, Beleza, Vamos lá, Agora aqui galera, Tem um gigante frenético, Tem que ficar esperta, Ó, Vamos lá, Ficou nossa, Vamos meter o pé aqui cara, Vamos meter o pé aqui, Eu vou trocar logo para dois aqui, Logo para matar logo esse, Deixa ele aparecer aí para a gente, Toma, Rapidão galera, Destruímos todo mundo, Destruímos todo mundo, Todos os setores aqui destruídos galera, Todos os setores destruídos, Agora eu vou fazer o seguinte, Agora eu vou lá em cima, Vou voltar para o primeiro andar galera, E vou recolher tudo que tem de recurso aqui, E vamos torcer para a gente conseguir, Os cupons, Beleza, Necessário, Valeu? Tomo junto, Já volto,